Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu nome é Simone, eu sou do Sorocaba e hoje eu vim apresentar para vocês o Projeto Verão. Não sei se todo mundo viu no meu Instagram, mas quem não viu eu vou dizer agora. É um Projeto Verão, ponto oitinho, frutas e legumes. Então, durante todo esse verão, toda terça-feira, eu vou disponibilizar uma aula para vocês no YouTube, aqui no YouTube, de uma fruta ou de um legume em ponto oitinho. Tá? Legal, né? Para começar, a gente vai ter essa melancia. Olha que graça que fica nesse tecidinho aqui. Esse daqui é um pano de copa normal, com um barrado de uma faixa de etamine e um tecido aqui, né? E ele é até aberto aqui. Olha que interessante. Para a gente poder fazer ponto cruz, fazer outro tipo de pontinho também, tá? Então, para a gente fazer esse primeiro projeto, nós vamos precisar da cor verde, da Cleia 125. Essa daqui é a 5363. Também do vermelho, eu peguei a 3583. E a preta, para fazer as sementinhas. Agulha, tesoura, alfinete e um tecido ou uma faixa de etamine, tá bom? Então, vamos começar? Vamos lá! Para começar, você precisa contar quantas tramas você tem na vertical. Olha, no caso aqui, eu tenho 21 tramas na vertical. Eu vou utilizar 13 tramas, 13 carreirinhas, para fazer o ponto oitinho. Então, eu peguei aqui o meio. Ficou 10 pra cima, 10 pra baixo e essa aqui do meio. Como eu vou utilizar 13, eu contei mais 6 pra baixo, marquei aqui, 6 pra cima. Então, eu tenho aqui as 13 tramas que eu vou utilizar. Elas estão centralizadas, tá? Essas daqui, eu posso fazer alguma coisa depois ou não. Aí, vai de cada um. Então, vamos começar por aqui, por baixo, por essa primeira treminha. Na metade do seu etamine. Se você quiser fazer no etamine, como eu estou fazendo aqui, esse etamine, ele tem 9 centímetros de altura por 43 de comprimento. Já com o... Ó, pra você fazer, você corta um pouquinho maior, né? Porque aqui tem a viradinha dele. Você corta aí com uns 45, 46. Tá? Mas, se você quiser contar pelas tramas, então, são 21 tramas na vertical. 21. Só a... Só conto a da vertical. Que é a que a gente utiliza. Então, você conta 21 tramas. E você prega. Mas, pode ver aqui, ó. Aqui pra baixo... Ele é um pouquinho maior, né? Tem o tamanho aqui do... Dessa rendinha. Então, ó. Pode cortar com 12 centímetros. A sua faixa de etamine. E a gente vai utilizar 9 centímetros. Então, vamos começar. Pra começar, nós vamos passar... A agulha com a linha verde. Nessa primeira carreirinha aqui. Vamos dividir a linha ao meio. Você junta as duas pontinhas. Puxa. Dividir a linha ao meio. Aqui, agora, nós vamos fazer... Cinco pontos oitinho. Já no primeiro, já começa fazendo, tá? 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 Dois... Três... 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos pegar cinco pontinhos livres. Cinco não, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove livres. No próximo, você começa a fazer pontos oitinhos. Vamos fazer nove pontos oitinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito, nove. Agora, são nove traminhas livres. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, seis, sete, oito, nove. No décimo, começa a fazer nove oitinhos de novo. Então, vamos fazer esse motivo até o final do tecido. Então, sempre vai ser nove oitinhos e nove de separação. Nove de separação, tá? Não é nem oito e nem dez. Nove de separação. No décimo, começa a fazer de novo, tá bom? Aqui, no início, nós fizemos cinco. Então, aqui, nós temos que fazer quatro oitinhos, nove de separação, nove oitinhos, tá? São cinco, tem que fazer mais quatro, nove de separação e mais nove oitinhos. Vamos lá, então. Então, pra fazer esse lado, a gente termina aqui a contagem dos nove oitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Deixar nove livre. No próximo, começa de novo a fazer nove oitinhos, tá bom? Então, faz até o final. E eu vou fazer o meu aqui também, olha só como ficou. Então, vamos bordar. Bom, essa próxima carreira, continuo com o verde. E agora... Nessa carreira aqui, acima... No início, você vai pegar todos os pontos, todas as tramas. Uma antes dessa aqui, nessa daqui, nós vamos fazer um oitinho. Agora, nós vamos fazer um oitinho em cima de cada oitinho bordado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, nós vamos fazer um oitinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, então, olha. Olha, um em cima do outro. A gente tá fazendo a casca da melancia. Agora, a gente vai fazer mais dois oitinhos. Depois, dessa sequência. Um. Dois. Agora, você vai percorrer... Os pontos, as tramas, até um antes. Nessa aqui, mesma coisa. Nós vamos fazer um antes a mais e dois depois. Tá? Então, vamos... Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um antes e dois a mais dos nove que a gente fez embaixo. Tá? Vamos fazer isso em todos que a gente fez aqui. Pra essa nossa próxima carreira... Nós vamos fazer... No início, você pega todas as traminhas... E nós vamos fazer um ponto antes... Esse daqui é na carreirinha de baixo. Nós vamos fazer aqui um oitinho antes... Dois... Dois... E um em cima... Do que a gente fez embaixo. Dois oitinhos. Daí, você vai... Caminhando... Quando faltar dois oitinhos aqui na carreirinha de baixo... Nós vamos fazer um em cima desse penúltimo... Um em cima desse último... E mais um. Então, nós vamos ficar com três pontos oitinhos no final. Dois no começo e três no final. Vamos caminhar... Quando chegar aqui... Um antes da carreirinha de baixo... A gente faz um... Dois... Caminha... Chegou aqui, faltando dois... Dois... Nós vamos fazer... Três oitinhos. Um... Dois... E o terceiro fica fora. Então, vamos fazer isso em todos os motivos. Pra essa carreira, então, no início, você pega todas as tramas... Dois... E nós vamos fazer... Dois pontos oitinhos. Começando... Com um antes... Da carreira anterior. Então, vamos fazer um aqui... E um em cima do primeiro pontinho da carreira anterior. Daí, você vai caminhando... Daí, você vai caminhando... Um... Aqui... E daí, nesse último, você faz um oitinho... Opa! Opa! Faz um em cima do último... E mais um. Faz dois oitinhos. Um... Então, aqui no início, são dois... Começando com um antes... E aqui no final, são dois também. Novamente, ó... Faz dois livres... Um oitinho... Um oitinho... E mais um. Caminha... Quando chegar aqui no último... Você vai fazer... Dois oitinhos. Um em cima do último... E um depois. Beleza? Então, vamos fazer... Que eu volto com a próxima carreira. Última carreira verde. Nós vamos fazer um em cima do primeiro... E um em cima do último. Um... Bem simples. Um... Bem simples. Dois pontos no início... Dois pontos no início... E um no final. Só dois pontinhos. O resto tudo... Traminha livre. Um... Um... Traminha livre. E aí... Tá? Então, vamos fazer essa carreirinha e eu volto daí pra gente começar a fazer a parte vermelha da milancia. Essa próxima carreira, nós vamos começar com o vermelho. Nessa última verde, nós vamos passar o vermelho. Então, aqui, olha, tem um oitinho que a gente fez em verde, a gente vai pular um. Nesse próximo, nós vamos fazer aqui dois oitinhos. Dois oitinhos. Agora, nesse terceiro, nós vamos fazer um pra cima. E um pra baixo. No próximo, nós vamos fazer um pra cima. E um pra baixo. No próximo, somente um pra baixo. Agora, nós vamos fazer dois. Um pra cima. E um pra baixo. Um pra cima. E um pra baixo. Um pra baixo. Agora, nesse próximo, somente um pra baixo. Nesse próximo, um pra cima. E um pra baixo. Um pra baixo. Um pra baixo. Agora, você vai fazer dois pra cima. Um. E dois. Agora, vamos caminhando. Chegando aqui no próximo ponto oitinho. Do início, né? Pula este e pega o segundo. No segundo. No segundo, nós vamos fazer dois oitinhos para cima. Um. Dois. Agora, serão dois. Agora, serão dois pra cima e dois pra baixo. Então, aqui. Um pra cima. Um pra baixo. Um pra baixo. O segundo também. Um pra baixo. Um pra baixo. E um pra baixo. O próximo é um pra baixo. Agora, mais dois duplos. Um pra cima. Um pra baixo. E mais um. Um pra cima. Um pra baixo. Esse próximo. Somente para baixo. Dois duplos agora. Um pra cima. Um pra baixo. Um pra baixo. O próximo também. Um pra cima. Um pra baixo. O próximo são dois para cima. Um. Dois. Tá bom? Então, vamos fazer esse motivo até o final da carreirinha. Próxima carreira vermelha, você vai pegar aqui na carreirinha de cima. Logo após esse verde, no primeiro pontinho, na primeira trama, nós vamos fazer um oitinho. Serão três oitinhos. Dois. Três. Um. Dois. Um. Sem bordar. Agora, nós vamos bordar até o fim. Vamos fazendo o oitinho até o final. Um. Dois. Um. Três. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá, então, vamos fazer assim. Logo depois desse, vamos fazer três, deixa um sem bordar, e a gente faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Novamente. Depois desse, a gente faz um, um aqui, dois, três. Pula um, e agora vamos fazer dez. Um, e agora vamos fazer dez. Um, e agora vamos fazer dez. Aqui também faz, tá? Aqui faz. A gente faz dez em sequência. Um, e agora vamos fazer dez. Um, e agora vamos fazer dez. Um, e agora vamos fazer dez. Ele... Um, e agora vamos fazer dez. E agora, vamos fazer dez. Um, e agora, vamos fazer dez. O segundo oitinho vermelho, nós vamos fazer uma sequência de nove oitinhos. Começa no segundo, aqui, ó, debaixo, deixa o primeiro livre, no segundo começa, e nós vamos prosseguir fazendo uma sequência de nove. Três, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora, a gente pula um. E faz dois oitinhos. Dois. Segue reto até esse segundo aqui. Nesse segundo, a gente começa a fazer nove. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Pula um. No próximo, a gente faz dois oitinhos. Um. Dois. E daí, finaliza. Bom, então, vamos fazer isso em todas as melancias dessa carreirinha. E agora, essa próxima carreira, nesse segundo ponto oitinho da carreirinha de baixo, nós vamos fazer cinco. Opa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, você pula um e aqui no próximo a gente faz quatro. Dois. Dois. Três. Quatro. Aí, você vai caminhando... Até o próximo, tá? Pula o primeiro. No segundo, começa a fazer cinco. Dois. 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 Quatro, cinco, pula um e faz quatro. Quatro. Tá? Então, vamos fazer isso nessa carreira. Cinco, pula um, faz quatro. Olha, essa próxima carreirinha, na segunda, você faz um oitinho, pula um. E agora, nós vamos fazer seis. Um, dois. Três. Quatro. Cinco, seis. Um, pula um e faz seis. No segundo, a gente faz um. Um, pula um. Pula um. E agora, a gente faz seis. Um, pula um e faz quatro. Um, pula um e faz quatro. Então, vamos fazer assim essa carreirinha. Nessa próxima carreira, você vai pular o primeiro oitinho. Nesse segundo aqui, nós vamos começar uma sequência de três. pula um e faz dois. Um, pula um e faz dois. Um, pula um e faz dois. Agora, a gente segue reto até o próximo. Ó, pula esse, nesse segundo aqui, nesse vão aqui. Aqui, a gente começa uma sequência de três. Um, dois, três. Pula um e faz dois. Um e faz dois. Vamos fazer, então, essa sequência em todas as melancias. Essa próxima... Nessa segunda aqui, olha... A gente vai fazer quatro em sequência. Um... Um... Dois... Três... Quatro. Agora, a próxima sequência. Nesse segundo, a gente começa a fazer quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. A gente faz esses quatro nessa carreirinha. Essa última carreira, você vai começar aqui no segundo, e nós vamos fazer dois pontos oitinhos. Somente dois oitinhos em cima. Segue. Um. 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 Um, dois. Ó, tá vendo que a gente faz essa carreirinha assim na diagonal, tá? Então, eu vou terminar e volto pra mostrar pra vocês. Olha, agora, eu vou fazer as sementes. Então, eu coloquei a linha aqui por baixo e vou fazer um nozinho francês, ó. Um, dois, três. Coloco novamente a agulha. E puxo. Saio. Com a agulha aqui no meio. Desci vazadinho que ficou. Pega aqui, ó, enrola. Um, dois, três. Coloca novamente. E puxa. Vou sair aqui mais uma vez. Um, dois, três. Coloca de novo. E puxa. Se vocês quiserem, tá bom? Totalmente opcional. Dá pra fazer sem também. Mas, eu prefiro colocar. Um, dois, três. Um, dois, três. E puxa. E assim, vamos fazendo em toda a fatia. Um, dois, três. Coloca de novo. A agulha. E puxa. Um, dois, três. Vamos lá com a agulha. E puxa. Eu troquei de agulha. Peguei uma agulha com ponta. Pra poder fazer. E... É claro que vai ficar com verso, tá? Se você fizer esses nozinhos... Vai ficar com verso o seu trabalho. Por isso que eu disse que é totalmente opcional. Um, dois, três. E aqui, o último. E aqui, o último. Olha só. Então, vou fazer em todos. E volto pra mostrar o resultado. Olha, pessoal, que graça que ficou essas melancias. Combinou aqui. Com o tecidinho. Olha, que lindo. Os pontinhos pretos, eu amei. O que vocês acharam? Me conta nos comentários. Inscrevam-se no canal. Curtam. Compartilhem. Me sigam no Instagram. Bordem. Me marquem. E eu reposto, tá bom? Obrigado por assistir. E até a próxima.